Na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, há uma comissão de direitos humanos. Os profissionais que se dedicam a analisar casos de violação, inclusive de liberdade sexual, repudiam atos de homofobia, principalmente os homicídios que aconteceram. Nós entendemos que deve haver o respeito, as pessoas têm que ter liberdade para manifestar, liberdade para optar sexualmente, então esse é o posicionamento nosso. Não existe uma lei específica que configura crime, agressões ou ofensas aos homossexuais. Mesmo assim, atitudes como estas são consideradas pela lei como contravenções. As pessoas que forem vítimas de atitudes assim podem, inclusive, chamar a polícia. Se o ofendido fizer uma comunicação à polícia, o ofensor pode ser conduzido, sim, pode prestar esclarecimentos. A orientação que a gente dá é que as pessoas que se sentirem ofendidas em seu direito, não somente os homossexuais, mas as pessoas de cor, todo tipo de preconceito deve ser combatido. As pessoas devem procurar as autoridades e caso também se veja ofendido em seu direito, pode procurar também as nossas comissões permanentes da UAB. Para tentar evitar que mais crimes aconteçam, dicas para gays que usam aplicativos de relacionamentos foram colocadas nas redes sociais. São conselhos para prevenção. De fato, a comunidade LGBT tem o hábito de procurar esses aplicativos para se relacionarem. Isso está se tornando uma armadilha. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, têm que conhecer, marca um encontro, mas marca num lugar que tem mais pessoas, conhece, bate um papo, aí depois sim vai para o relacionamento. Mas a garantia dos direitos na lei é o que os gays esperam. As investigações dos crimes irão avançar. Os parentes das vítimas esperam justiça, para que outras pessoas não sejam mortas. As autoridades têm que realmente se posicionar com relação a isso, ver esses assassinatos não somente como um simples homicídio, mas que um dos fatores determinantes disso seja realmente a homofobia. Ya. E aí E aí